O livro do profeta Amós, capítulo 9, a partir do verso 11, nos diz Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e redificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui encontramos a palavra tenda de Davi. O profeta Amós era um profeta boieiro, um profeta também cultivador de sicômaros. Vivia na cidade de Tecoa, aldeia de Judá, a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. E esse profeta, ele foi contemporâneo dos profetas Jonas e Oséias. Ele profetizou a respeito de Israel, o reino do norte. O seu nome significa carregado, ou carregado de fardos. E assim, ele profetizou durante dois anos, antes que acontecesse um grande terremoto. E nós podemos ver que no final dos capítulos 7 aos capítulos 9, ele teve várias visões. Visões dos gafanhotos devoradores. Visão do fogo consumidor. Visão do prumo. Ele viu também Amazias e seu castigo. Ele viu um cesto de frutos de verão. E nesse capítulo 9, ele vai ver a visão do Senhor julgando o povo de Israel. E nesses versos que acabamos de ler, ele vai falar sobre a restauração futura de Israel. E ele inicia falando daquele dia. Uma promessa que um dia Deus estaria estabelecendo o reino messiânico. Quando Cristo estiver reinando sobre toda a terra. E esses versículos de Amoz, eles são importantes. Porque durante o primeiro concílio da igreja, nós encontramos, depois da fala de Pedro, quando Pedro expôs ali para aqueles irmãos que estavam com uma grande discussão a respeito dos gentios que estavam sendo convertidos, Paulo e Barnabé, que estavam na cidade de Antioquia da Síria, foram até Jerusalém para levar ao conhecimento que esses gentios estavam sendo orientados pelos judaizantes a ter a circuncisão e seguir a lei de Moisés. E essa questão era uma questão que suscitou muitas discussões, muitas contendas naquela ocasião. E Pedro, tomando a palavra, ele pôde dizer da sua experiência, de como o Espírito Santo também tinha descido sobre os gentios na casa de Cornélio. E depois da fala de Pedro, quem tomou a palavra foi Tiago. E Tiago, ele relatou como Simão tinha já falado da sua experiência. E depois Tiago, ele vai falar nos versos 16 a respeito desta palavra que acabamos de ler em Amoz. Ele diz, depois disso voltarei e redificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantaloei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Dessa maneira, ele utilizou dessa palavra do profeta Amoz no momento crucial aonde aqueles convertidos gentios, eles precisavam de uma identidade com a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não teriam uma identidade judaizante, mas eles teriam uma identidade cristã. Assim também, em nossos dias, nós precisamos termos uma identidade com o Senhor Jesus Cristo. Como você tem chegado até o conhecimento da verdade que Cristo liberta? Como tem sido em nossos dias a identidade da igreja? Será que ela faz parte dos conceitos bíblicos? Ou a igreja tem se desviado deste conceito, dessa aparência? É muito importante quando, por exemplo, vamos viajar, quando vamos em algum lugar que precisa de uma identificação, nos pedirem o nosso RG, a nossa carteira de motorista. E no nosso RG, no nosso passaporte, por exemplo, quando a pessoa viaja para fora, precisa ter a fotografia da pessoa. E nesse documento com a sua devida fotografia, as pessoas que fazem esse check-up, eles utilizam-se desses documentos, da realidade desses documentos, da garantia desses documentos, para identificar as pessoas que agora vão viajar, as pessoas que vão entrar numa repartição pública, e assim essa visita, essa introdução é aceita. Da mesma maneira, nós, como povo de Deus, precisamos ter uma identidade que nos caracterize com o Senhor Jesus Cristo. Os judaizantes queriam que esses gentios, eles tivessem uma identidade ainda com a lei de Moisés, com as coisas que estavam ainda lá no Antigo Testamento. Mas, diante do parecer de Pedro, diante do parecer de Tiago, nos mostra que essa identidade, ela estaria sendo feita no coração, estaria sendo feita no caráter doutrinário, a respeito da salvação. E com relação à vida cristã, aquilo que as pessoas poderiam praticar, os apóstolos orientaram esses novos convertidos, que eles deveriam se abster das contaminações dos ídolos, isto é, terem ainda alguma conotação, alguma ligação com os ídolos, algo que muitas pessoas trazem na sua tradição religiosa, essas contaminações que deveriam ser abolidas de sua vida. Da prostituição, eles também falaram, de uma vida em que a pessoa não tivesse uma regra, como que dentro do casamento, mas estariam se prostituindo. também dos alimentos que eram sufocados com o sangue. O sangue deveria ser derramado na terra, e daí participar desses alimentos. Então foram situações em que os apóstolos decidiram, e isso ainda faz parte para um bom entendimento do nosso comportamento, na nossa vida cristã, de como nós devemos proceder. E é interessante que Amós coloca a tenda de Davi. Davi já tinha falecido nessa ocasião, já era algo do passado, mas Deus tinha estabelecido uma aliança com Davi. E de Davi nós sabemos que viria o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que Deus estabeleceu com Moisés e Arão o tabernáculo, que significava a presença de Deus no meio do seu povo. Assim, essa tenda de Davi seria restaurada, ela seria tapada as suas aberturas, ela tornaria a levantar as suas ruínas, edificaria como nos dias da antiguidade. Isso refere-se às doze tribos de Israel, que viverão no governo do Messias, no chamado reino milenial. Mas também tem uma aplicação para os nossos dias, assim como essa tenda de Davi seria redificada. As nossas vidas também são eredificadas, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. quando Ele promove nas nossas vidas esta restauração tão importante, porque o nosso Deus, Ele é o Criador, e Ele também é aquele que restaura a nossa vida, aquele que promove a regeneração. O profeta Jeremias, no capítulo 24, verso 7, Ele diz, E dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e sermeão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Deus tem essa promessa de regeneração. Também em Jeremias 31, 3, diz, Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. O Senhor nos atrai. E dessa maneira, Ele diz também, que este é o conserto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Senhor Deus tem essa promessa para nós. Antigamente, o tabernáculo, ele ficava no meio do povo de Israel. Quando Israel parava para acampar, quando a nuvem que guiava o povo pelo deserto, como o fogo que dirigia o povo à noite, a tendência era sempre colocar o tabernáculo no centro do acampamento. e dessa maneira mostrava que havia uma purificação, a presença de Deus no meio do seu povo. Nós também estamos na mesma condição quando o Senhor está na nossa vida. Por isso, Hebreus capítulo 8, verso 10 diz, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão para o povo. Deus quer fazer isso na nossa geração. E assim, a palavra de Deus, ela vai prevalecer nas nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, nós somos esse templo que irradia a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas, para que através de nós, Deus nos utilize como instrumentos para levar a sua palavra aos perdidos, aqueles que estão em trevas, aqueles que precisam passar pela regeneração, pelo novo nascimento. E vai ter um dia, onde essas promessas, que acabamos de ler em Amós capítulo 9, essas promessas, elas vão se cumprir. um dia em que o Senhor há de nos abençoar de uma maneira toda especial, como diz em Amós capítulo 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Isto é, haverá um período curto em que a semeadura estará próxima da colheita. Que maravilha quando muitas pessoas chegarem ao conhecimento da verdade, quando a semente do Evangelho for lançada e logo alcançará a colheita. O que pisa as uvas ao que lança a semente, haverá um tempo rápido, contínuo da manifestação de Deus na vida do seu povo, aonde os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel e reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão seu vinho e farão pomares e lhes comerão o fruto. Um tempo aonde podemos imaginar como foi o tempo do Jardim do Éden, a presença de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos falam em Ezequiel capítulo 28, 13, Éden, o Jardim de Deus. Também em Isaías capítulo 51, verso 3, diz, Jardim de Iavé. Este é a promessa como encontramos em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, quando o Senhor há de manifestar a sua graça, a sua glória. E esse período, esses dias, eles virão sobre o seu povo para que realmente reconheçamos o que ele diz no verso 15, E eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Que você, prezado ouvinte, possa ter essa identidade que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós, que nós sejamos transformados o nosso interior para o exterior e sejamos aquela luz de Cristo. Estejamos hoje olhando como por um espelho, como diz o apóstolo Paulo, mas havendo uma transformação nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que você tenha essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.